Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Esperem que sim! Meu nome é Isabela, eu tenho 11 anos Hoje eu vou mandar um vídeo pra vocês Minha rotina da tarde ou da noite Eu não sei quais são Eu tô aqui no programa E não li pela música A gente prefere assim Assim ou assim Vê com os mentais No alto No médio Ou no baixo Tipo, eu gosto dos dois, dos três Porque assim Quando eu tô em um lugar assim Tipo, de rosto É um lugar mais alto Eu vou fazer assim, ó Já quando eu quero gravar normal Eu faço assim Quando eu quero, tipo, gravar minha trollagem Eu já faço assim Assim Aqui Aqui Gente Ó, gente Ó Gente Gente Olha que ele que eu vou comer Eu peguei todos aqui só pra pra não tomar Mas é muito bonita é só pra... agora eu vou sair só pra... gente, vou dar uma pausa prato de ajeitinho do crazy e eu vou tentar fazer um lugar que dá pra esconder a que nos dá gente, eu não sei se tem um lugarzinho eu já nem sei se gente ai gente, eu encontrei esse lugar pronto gente, eu encontrei encontrar aqui ele é bem... gente, tem isso que eu encontrei que vai ser bem um agora enfim... gente...